Fala pessoal, Ketchup Gamers aqui de volta depois de muito tempo fora do aí desses vídeos com novidades e agora com o hype do PES 2018 estamos voltando com uma equipe bem menor para trabalhar e como vocês já estão vendo aí na imagem o Felipe Coutinho é o novo embaixador e será a nova capa. Na versão brasileira, assim como teremos novas lendas chilenas como o Marcelo Salas e o Ivan Zamorano, o Sócrates e o Romário, os brasileiros, que eu achei bem legal porque está expandindo o mercado das lendas para a América do Sul, não ficou restrito só com os parceiros europeus que nem no PES 2017. Eu acho que já é o início, que ainda nesse PES podemos sim ter umas lendas brasileiras, fiquem ligados na Gamescom, que eles prometeram novidades sobre isso. E vamos aqui ver o trailer brasileiro que mostra o visual deslumbrante do São Januário. É incrível como a Konami consegue ser rica nesses detalhes, principalmente de estágio, de face de jogador. E podemos esperar muitas coisas boas nesse PES. Aí é, está todo Romário. Nossa, o São Januário foi fielmente recriado. Assim como os outros estádios brasileiros, Maracanã, Mineirão, Vila Belmiro, Morumbi, Allianz Parque, Beira Rio. E espero que possa vir mais estádios cada vez mais. E as faces dos jogadores, eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso, mas foca bem na do Luiz Fabiano, que não é uma face recente. É uma face que já tem no PES, que na época estava no São Paulo. E espero que mais jogadores brasileiros possam ser escaneados, com o Fuscan, pelo menos. Que foi feito na Europa, com os jogadores do Barcelona, Liverpool, podemos ver que o Messi está com tatuagem, além do Neymar. O Filipe Coutinho vai vir na versão final com tatuagem. Tudo indica que o Firmino também. E que teremos sim jogadores que já atuam no Brasil com tatuagem. Como, por exemplo, o Guerreiro pode ser um deles. O Guerreiro tudo indica que serão os principais. Já que é de um clube parceiro e é um jogador tatuado. O Prato, eu vi uma coisa falando que o Prato foi recentemente escaneado. Ou seja, a chance do Prato vir com a tatuagem dele também. O Fagner foi escaneado ano passado, também tem chances. Então, temos boas esperanças para esse PES. E deixei essa parte agora aqui do vídeo para falar de uma coisa não muito boa. Que são os jogadores brasileiros fakes. Não só brasileiros, mas jogadores que atuam no Brasil e são fakes. Nesse trailer eu passei de... Passei frame por frame, bem devagar, para olhando essa parte assim. Da comemoração que mostra todos os times da primeira divisão do Brasil. Vou botar aqui a imagem do Inter. O lance do Inter Nacional. Vocês podem ver que o camisa 7 do Inter Nacional hoje é o Nico Lopes. Aí uma foto do Nico Lopes como é ele. Como é ele aí, como ele está hoje. E vocês podem ver aí no lance como é que está o número 7 do Inter. Está bem diferente. Está um... Nossa, muito diferente. A questão do cabelo, a questão do visual. Não está igual. Até o nome da camisa você pode perceber que está um pouco... Não está legível, mas só o olho você já pode perceber que está um pouco diferente. Não está escrito Nico Lopes ali. E o Nico Lopes não tem esse cabelo. Eu acho que não é uma coisa muito boa. Que nem aqui, o Cazares. Vocês podem olhar que o Cazares, ele não tem um dread. Ele é o 10 do Atlético Mineiro, mas ele não tem um cabelo assim. Então tudo indica que o Cazares vai ser um... Vai ser fake. Agora a gente não sabe se vai ser só ele. Que eu acho que não é muito provável. Porque ele está na seleção do país dele. E... Acredito que o Atlético Mineiro, pelo menos na primeira versão. Na versão que vem no CD. Ele vai estar fake devido a isso. Assim como o Inter. Vou pular aqui um pouco. Vocês podem ver aqui agora o... O 91 do Coritiba. Não conheço esse cara, velho. Não tem esse cara com esse nome. Então o Coritiba... Por outro ano, parece que vai vir fake. E aqui agora, o set. Que é o Luan do Grêmio. Está com esse nome. Mas aqui, pelo menos uma notícia boa. É que aqui na comemoração, a gente pode perceber que é o Thiago Neves. A mesma face que ele tem no Prevolution Soccer 2017. Ou seja, pelo menos no Cruzeiro. A gente já pode ter 99% de certeza. Porque a Konami, ou seja, tudo pode acontecer. Que ele está... Que o Cruzeiro está licenciado. Aí vamos ter a face do... Provavelmente do Lucas Silva. Que é um jogador que já foi escaneado. O Fábio. O Thiago Neves. E o Rafael Sobs. Que tem esse cara muito antigo. Eu vou fazer um vídeo depois sobre faces. De jogadores que podem vir com faces nesse PES. Que já foram escaneados. E em breve eu vou estar postando. E esse vídeo só foi isso mesmo. Só foi... Essas partes que eu achei bem curiosas. Podemos ver o Lu Sabiano com o Scam. Podemos ver pelo menos 4 times. Com jogadores... Pelo menos no trailer. Com jogadores fakes. E vamos só ser aí para a atualização do Day 1. Pelo menos. Assim... Minha esperança é que a maioria seja corrigida. Porque o Atlético Mineiro tem muitos jogadores escaneados. Temos o Fred. Temos o Vitor. Temos o... O Robinho. Então... Acredito que seria muito bom. O Grêmio tem o Groi escaneado. A gente não sabe se o Jeromel recebeu o Scam. A gente não sabe se o Luan recebeu o Scam. Mas é uma coisa que eu torço para acontecer. São esses jogadores... Não só os jogadores. Mas os times irem com todos os seus jogadores. Corretos. Eu torço para isso. Porque isso vai ajudar muito a nossa comunidade de PES. No Facebook vamos fazer um... Tipo uma votação. O que é que vocês querem que... Para esse PES. Vamos tentar trabalhar mais. Esse ano estamos com a equipe reduzida. A duas pessoas. Só tem uma postando... Fazendo postagens no Facebook. E eu para fazer as edições. Os vídeos. Essas coisas. Então... Está meio... Tomei a tua lábua. Esse ano. Então... Mas mesmo assim eu prometo mais conteúdo do que o ano passado. Vamos sim continuar fazendo faces. Tem muitas vezes do PES 17 que eu não postei. Que eu estou pensando em começar a postar agora. Já para criar um hype para as duas dezoito. E dezoito pelo visto vão ter muito trabalho. Tem muito time aí do Brasil. Que está com muito jogador... Diferente. Está... Com jogadores fakes. Então vai ser muito trabalho esse ano. E prometo que vai vir mais coisas sim. Vamos procurar... Trazer mais conteúdo para vocês. Não só vídeos como esse. Mas... Fazer uma coisa que queremos fazer há muito tempo. Que vai ser surpresa para vocês. E vocês vão gostar com certeza. Se inscrevam aí no canal. Se gostaram do vídeo. Curtam. Se não gostaram. Cheguem nos comentários e falam. Pô que é tipo gamers. Não gostei de tal coisa. Tal coisa. Que sugestão. Sempre é bem vinda. Entendeu? Nossa página do Facebook está aí na descrição. Está aparecendo aqui no vídeo também. É só clicar. Curte lá. Comenta. Manda uma mensagem para a gente lá. O que vocês querem para esse peço. Então deixem nos comentários. E tamo junto aí. Fiquem com Deus. Abraço.